Eu tava triste no sistema, ninguém deu auxílio Socava sempre no bigode pra zelar meu brilho Vacilão é vacilão, cobra não se cria Água e óleo não mistura, que dá ingresia Agora que o pai tá de volta se rendeu um monte E as vagabundo interesseiro eu fiz mamar o bonde E os cometeão que brotar, nós vai fazer assim Quer beber, quer cular, larga a teia pra mim Nada como um dia após o outro, uma noite no meio Chegou minha corda de ouro branco pra eu jogar no pito Whisky com Red Bull, vários pousados de novo Mas eu jogar na lama invejado e invejoso Tá tudo bom isso, serviu de aprendizado Que amor é só de mãe e amiga é o caralho, viu fio? Ó, 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 liberdade cantou Adeus sofrimento Tô curtindo agora o que eu não tava podendo Ó, joguei meu cordão Jack de mel num copão Pra quem desacreditou O papai tá fortão Pra quem desacreditou O papai tá fortão Em cima da vivência Viu mais ou menos assim, ó, 2018 Pega nóis, ó, 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 ó Olha só o que nóis lançou Pra passar bem do seu lado A Tiguan 2.0 Toda lacrada no asfalto Tô num toque pela tira Hoje a noite tá mó uva As mais santas, nós desandas que é puta vira Mas modifiquei com as quatro rodas Abaixei os quatro vidros dele Zé Povinho se pergunta E como sempre não entende Já dei seta pra imbicar Vou parar a estacionar Tô sentindo aquele gosto De saber o que é forgar Vou descer na frente delas Com minha dose na mão De prós e exas o bebê Com a camiseta do timão Deixei uma questão no ar Pra ela se perguntar O que será que ele faz? Eu acabei de me encantar Pega a visão, ó A condição Te traz atenção Faz tu ganha sim Das que te dava não Não, não Não se iluda pensando que é bonito O interesse da vadia é desfrutar junto contigo Pega a visão, ó A condição Te traz atenção Faz tu ganha sim Das que te dava não Não, não Não se iluda pensando que é bonito O interesse da piranha É desfrutar junto contigo O interesse das piranha É desfrutar junto contigo Sabe como? Achei os bicos muito quietos Sem ter muito o que falar Nós atracou no shopping Com os badalo pra gastar Bonézinha, polo play No meu peito só lalá Booty de um barão E que na vendedora vai pousar É que ontem Os menino fizeram a boa Foi numa cavaza que grudou Boy que tava à toa Já tava com mil em cima Nós já imbicou pra goma Passa a joia da sua mina E os cartão que tá na bolsa Em questão de dez minutos A recada é trinta mil Fora a coda do parceiro Que a gente dividiu Deixei minha senhora bem E dei dez mil na mão dela O resto do gás tem kit E no baile de favela Pegou a visão aí, fio, ó A putaria come solta Onde o crime marca a presença Os cana posa Elas duventam Os bicos ficam putos Com as nossas encomendas Mas elas gostam E ainda sentam Putaria come solta Onde o crime marca a presença Os cana posa Elas não aguentam Os bicos ficam putos Com as nossas encomendas Mas elas gostam E ainda sentam Mas elas gostam E ainda sentam Eu tava triste no sistema Ninguém deu auxílio Socava sempre no bigode Pra zelar meu brilho Vacilão é vacilão Cobra não se cria Água e óleo não mistura Que dá ingresia Agora que o pai tá de volta Se rendeu um monte E as vagabundo interesseiro Eu fiz mamar o bonde E os comete É o que brotar Nós vai fazer assim Quer beber Quer cular Larga a teia pra mim Nada como um dia Após o outro E uma noite no meio Chegou minha corda De ouro branco Pra eu jogar no pito Whisky com Red Bull Vários posados de novo Mas eu jogar na lama Invejado e invejoso Tá tudo bom isso Serviu de aprendizado Que amor é só de mãe E amigo é o caralho Viu fio Ó, ó, ó Liberdade cantou Adeus sofrimento Tô curtindo agora O que eu não tava podendo Ó, joguei meu cordão Jack de mel no copão Pra quem desacreditou O papai tá fortão Liberdade cantou Adeus sofrimento Tô curtindo agora O que eu não tava podendo Ó, joguei meu cordão Jack de mel no copão Pra quem desacreditou O papai tá fortão Pra quem desacreditou O papai tá fortão Em cima da vivência Viu mais ou menos assim Ó, 2018 Cega nóis, ó Ó, ó, ó Olha só o que nóis lançou Pra passar bem do seu lado A Tiguan 2.0 Toda lacrada no asfalto Tô num toque pela tira Hoje a noite tá mó uva As mais santas Nós desandras que é puta vira Mas modifiquei com as quatro rodas Abaixei os quatro vidros dele Zé Povinho se pergunta E como sempre não entende Já dei seta pra imbicar Vou parar a estacionar Tô sentindo aquele gosto De saber o que é folgar Vou descer na frente delas Com minha dose na mão De pró-seis azul bebê Com a camiseta do timão Deixei uma questão no ar Pra ela se perguntar O que será que ele faz Eu acabei de me encantar Pega a visão, ó A condição Te traz atenção Faz tu ganha sim Das que te dava não Não, não Não se iluda pensando que é bonito O interesse da vadia É desfrutar junto contigo Pega a visão, ó A condição Te traz atenção Faz tu ganha sim Das que te dava não Não, não Não se iluda pensando que é bonito O interesse da piranha é desfrutar junto contigo O interesse das piranha é desfrutar junto contigo Achei os bico muito quieto sem ter muito o que falar Nós atracou no shopping com os badalo pra gastar Bonézinho da polo play No meu peito só lalá Booty de um barão e que na vendedora vai pousar É que ontem os meninos fizeram a boa Foi numa cavaza que grudou boy que tava à toa Já tava com mil em cima Nós já imbicou pra goma Passa a joia da sua mina E os cartão que tá na bolsa Em questão de dez minutos Arrecadei trinta mil Fora a corda do parceiro Que a gente dividiu Deixei minha senhora bem E dei dez mil na mão dela O resto do gás tem kit E no baile de favela Pega a visão aí, fio, ó A putaria começou Onde o crime marca a presença Os canaposa Elas não aguentam Os bico fica puto com as nossas encomendas Mas elas gostam E ainda sentam Putaria come solta Onde o crime marca a presença Os canaposa Elas não aguentam Os bico fica puto com as nossas encomendas Mas elas gostam E ainda sentam Mas elas gostam E ainda sentam E ainda sentam Que enamor Obrigado.